Legal pessoal, hoje o passeio é outro, a gente está aqui no Sesc Pompeia e hoje o assunto é punks, então... Esse aqui é o melão croix, ele é uma punks, é uma fruta e ela sobe a telhada, é uma planta que dá essas rasteiras que sobe. Esse aqui é o tomatinho do mato, esse você já falou, essa semente não é semente, é uma fruta, é murici, bolo de coco, prova ela, ela tem gosto de bolo de coco mesmo. Esse aqui é o? Esse daqui é o cajá merim, certo, esse aqui é o? É a urupeba da polpa verde. Essa aqui é a murici vermelha, juá azul e uaraçá e abacaxi. Ah, pode abrir. Então vamo lá. Já falou aqui, você fala que isso aqui tem gosto de? Pudim de coco. Pudim de coco? Sério mesmo? Sério mesmo. Da onde que é essa? Você sabe? Ele vai falar na palestra, eu não vou matar a sua surpresa. E é gostoso mesmo. Ó. Pudim de coco. Tá brincando. Ela tá bem raridade. Chegando aqui, deixa até concluir aqui o lance seu. Pô. O pessoal chegando aqui ó. Vamos lá, vim pro público. Bom, com esse aspecto de Pompeia, na noite de hoje, dando continuidade ao nosso projeto Comer é Punk, teremos um palestrante frutólogo Elton Josué, que falará sobre frutas raras Ação Punk, mediado pela curadora do evento, Medirigo. As nossas próximas atrações serão dia 15 de maio, semana que vem, Cléria Fernandes e, na sequência, dia 6 de junho, Bela Gil. Na entrada do evento, nós disponibilizamos o folhetinho, que tem toda a programação até o final de julho, ok? E nas redes sociais do Sesc Pompeia, no Facebook, vocês têm acesso à programação, inclusive, do segundo semestre. E no site da BB Produções, também, vocês conseguem visualizar as demais atrações que nós vamos ter. Sejam bem-vindos, eu gostaria de convidar ao palco a nossa querida curadora Medirigo. E receber, junto com a nossa curadora, o palestrante frutólogo, Elton Josué. Sejam bem-vindos. Manoel, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, para prestigiar essa grande figura, que é o Elton Josué. O Elton, eu conheço há, acho que, mais de 10 anos, quando eu precisei dar uma palestra sobre frutas. E ele me acudiu, me fornecendo um monte de frutas que eu não conhecia. E eu fiquei muito bem impressionada e fui conhecer o livro. O livro eu conheci antes dele, mas vou poder ter um livro que está à venda. E o Elton é um frutólogo autodidata. É, provavelmente, o maior colecionador de frutas nativas que a gente tem. Ele tem 1.300 espécies, no total, incluindo as exóticas, né? Mas, entre as nativas, eu nunca ouvi falar de ninguém que tenha tantas frutas nativas quanto ele. E ele sai atrás de frutas, ele escuta falar de uma fruta, ele vai atrás, atravessa rios, córregos e morros para chegar a essas frutas. E eu vou deixar a palavra com ele e ele vai contar um pouco mais sobre essa história brasileira. Boa noite, gente. Fico muito honrado aí com a visita de todos. É um prazer poder estar conversando um pouco aí sobre as frutas, para as leis, né? E existem muitas frutas, né? Só para abrir um pouco a nossa imaginação, aqui tem um de mar. Então, um exemplo, 63 espécies de frutas, a maioria nativas. Então, ainda para ter uma ideia das cores e formas, né? A gente nunca vai conseguir ver todas as frutas, porque a maioria são grandes, são muitas. Mas existem frutas de todas as cores e todas as formas genéticas. Tudo que você imaginaria, fruta apagada existe, só que é difícil de encontrar. Mas tem relato de há pessoas que encontraram isso. Frutas triangulares também existem. E as cores infinitas, né? Quando eu comecei a condicionar, era muito raiva, hoje ela não é tão raiva mais, a gente se tornou conhecida. Agora falta só encontrar, já buscava a amarela, que também existe. Que é uma coisa que está correndo entre os colecionadores, para descobrir o jabuticado amarelo. Então, pode passar, por favor, o próximo slide. Aí um tronco de uma jabuticada, uma espécie de jabuticada. Algo bastante diferenciado que encontrei na natureza e me apresenta aí o que eu procuro. As frutas do cerrado, da floresta semibiscival e da mata química, que é o bioma onde eu estou inserido. Então, é importante a gente valorizar o que é nosso, está perto de onde a gente vive. Porque isso vai evitar a perda da biodiversidade, da onde a gente vive e vai ter uma exaltação da cultura regional, dessas plantas alimentares, das frutas. E o cultivo vai ser muito fácil, porque ele é uma planta típica da religião. Então, por isso que é importante cultivar as frutas nativas. E aí, um pouquinho mais a jabuticada do tronco de escravar, a flor, o fruto, um detalhe como que é o fruto dela. Então, é uma espécie centenária que existe em uma mata da religião. Próxima. Então, quantas espécies de frutas existem? Essa é uma pergunta de muitos. Quantas espécies de frutas existem? Então, no Brasil, existem 4 mil espécies de frutas comestíveis. E no mundo, quantas espécies de frutas tem? Próxima. Os aides aí mostram que existem 3 regiões principais, tropicais e sub-tropicais do mundo, em que estão as espécies frutas, né? Na América Central e América do Sul, é o mundo com o maior número de espécies. Seita de 5 mil espécies. Só no Brasil existem cerca de 4 mil espécies. Daí mostra o continente lá, que tem que ter a Oceania, onde cai a parte da Ásia também, que tem cerca de 3 mil 500 espécies. E isso falando em espécies. Cada espécie é dividida em variedades infinitas. Só na maçã, por exemplo, existem 7 mil variedades de maçã. A gente conhece 3, 4 a 5 mil. E lá na origem da maçã, que é a Europa, está vendo uma extinção dessas variedades. Está subindo cada vez mais essas variedades. Então, dessas 11 mil espécies de frutas, apenas 100 chegam a ter algum valor comercial no mundo. Então, veja como a parte comercial está palco em frutinha. Por quê? Por causa da palavra negócio, que foi embutida na agricultura, guiou água no negócio. Então, o objetivo não é o alimento de saudade, não é a preservação, não é espécie de perim, sabore de perim. É apenas o que está ali. Está envolvido ali. Então, esse problema causa a feita da biodiversidade, a feita da nossa saúde. Então, o que está acontecendo? Está ali? Vou passar para aí o próximo. Mas não cabe discutir esse assunto, do que deve, do que não tem que ser feito, do que tem que fazer, em vez de ficar discutindo. O que vai fazer, o que vai fazer, o que não vai fazer. Isso daí não é perco de tempo. Por isso que surgiu o projeto de coleção de anotões. Ninguém fazia como isso ia fazer. Hoje eu vejo o mesmo quadro. de vários 20 anos de trabalho, dezenas, ou podemos dizer centenas de pessoas, estão agora colecionando as frutas, andando aí pela nossa paisagem, muito soberana, que não está atento, que é o observado, e olhando as frutas com outros olhos. Antigamente, as pessoas pensavam, ah, uma fruta lá, achou uma fruta. Não põe a boca, que é veneno. Não pega, que é veneno. Então, isso é uma falta de informação muito grande. De certa forma, é uma defesa, porque não se pode comer algo, se conhecer, é caro. Mas, inibiu o conhecimento. Então, ao achar uma coisa diferente, o que é isso? As curiosidades são muito importantes, para mim, que é o mental conhecimento. E no sítio Frutas Cargas, onde tem a coleção, atualmente, estou com 1.480 espécies. 1.200, é um culto do Brasil. E aí, em 2015, eu registrei, consegui registrar, no Brasil, uma maior coleção de frutas nativas culturais do Brasil. E aí, estamos, então, os cercados, desde o Brasil. E hoje, até que eu passei, de 1.300 e 1.000 espécies, agora, eu tenho mais de 1.400 espécies. E aí, vamos conhecer um pouco o sítio Frutas Cargas. Para quem não conhece, onde está uma foto, já um pouco antiga, o nome é a Cláudia, está muito mais, em vez de estar aqui, no local, ali tem alguns anos, e se eu tiro a diferença ali, é a área do sítio. Pode passar. E agora, eu comparo algumas fotos, só indo mais perto, como é, onde costumam ter duas, ou três, ou uma planta de cada espécie, como é, em um banco genético, em um banco de preservação. Olha, assim, mais uma foto, outra das plantas, vou passar mais outra, mais uma. Então, veja como, as plantas, um telhagem, espécies diferentes, produziram muito bem, até de 1.000 anos diferentes, plantas de cerrado, da catunga, da mata-canta, que estão ali, lá para lá. Mas, gente, você não, é possível, haver, uma interação, não importa, as origens, os pensamentos, de cada um de nós. Então, a gente está pendente, com as coisas. Vamos passar, para o próximo. Então, o objetivo, conhecer para preservar, pesar, preservar, para conhecer. Então, desenvolvemos alguns, tantos de pesquisa, resgate, identificação e domesticação, das espécies, frutíferas, disponíveis, que envolvem, depois, estudos sobre a ecologia, a climatização, e a utilização das espécies. E, em parceria, com algumas universidades, estamos fazendo estudo, de 25 espécies, disponíveis, disponíveis, das propriedades, anti-acidentes, ou propriedades, anti-inflamatórias. As frutas brasileiras, são as mais ricas, do mundo. São as frutas, da diferente, as frutas brasileiras, as frutas, que têm, folhos, avermelhadas, alainhadas, alainhadas, têm propriedades, fantásticas, para a sua, e está sendo comprovado, científicamente. Algumas delas, têm, carnotenos, beta-carnotenos, e outros, anti-inflamatórios, novos, e foram ainda descritos. Então, aquele que eu tenho, foi descrito, nas nossas frutas, progredentes. E a saúde, agradece. Mas, é uma frutinha, desse tamanhinho, não vai encher a barriga, que é a ideia geral, que é a ideia geral, das pessoas, o preciso, e que é a barriga. Não é isso, a ideia da maioria, seria uma alimentação, que é a barriga cheia. As frutas, elas são funcionais, ou seja, elas vão trazer, vitalidade e energia, que a gente precisa. Elas não fazem parte, da nutrição, que é a base, da alimentação, e do alimento básico. Básico, é o avô, o feijão, e a subcordante, que é a base, da alimentação. Então, essas frutas, estão no topo, da nossa alimentação. Então, uma pequena frutinha, ela tem capacidade, de, resubrincer as células, e evitar, muitas doenças. A verdade, que é isso. Então, não é o tamanho, o tamanho da comida. Então, esse detalhe, mesmo que a fruta, seja pequena, valorizá-la. Então, ela vai ter um poder, milagroso, milagroso, quanto, à nossa saúde. E, desenvolver técnicas, de germinação, produção de mudas de mais de 300 espécies que eu estou produzindo. E a produção de mudas é a que ajuda a manter os financeiros e projetos. E na internet no açaicolecedorofrutas.org tem lá muita informação que eu sempre quiserem conhecer as frutas brasileiras. Agora vamos conhecer algumas frutas rágrimas, que também são plantas. Essas frutas rágrimas, por enquanto, só vai ter elas que enfrentar. Então, o comércio vai demorar um pouco para mudar a modalidade do setor do agronegócio, do setor de governantes, dos comerciantes, para ter as frutas diferentes. Então, vai demorar ainda alguns anos para você encontrar no mercado, por exemplo, o urso-sul. Olha, já ouviu falar dessa fruta? Urso-sul. É uma fruta muito saborosa, muito interessante. Então, no Cerrado, já encontrei 50 espécies. Na floresta, sempre só. Decival, 70 espécies. E na Mata Atlântica, já encontrei 100 espécies. Isso é as expedições que eu faço nesse bioma. Eu não fui ainda para a Amazônia. Então, veja só. Onde eu moro, na localidade, no raio dos centros, lá onde se vejo a biodiversidade do tempo. Então, é lógico que a Amazônia tem uma grande biodiversidade. Isso é produzido. Mas não podemos esquecer do local que a gente vive. Também tem uma biodiversidade. A preocupação não é só para a Amazônia. Você não vai acabar o que nós temos aqui, que não vai ter que ir lá para a Amazônia, daí acaba a Amazônia também. Então, daí eu tenho que mudar um pouco a sua ideia de preservação. Todo local, todo local que tenha alguma grande, possível ser preservado. Cerrado. Aí está um ambiente de cerrado, de canto. Surge um arbusto, algumas palmeiras, que se encontram vários pedítulos. E nós vamos lê-lo a seguir. De maneiras. Então, essa é uma coisa que está entendendo. Que deu uma louca se encontrada, mas conseguiu encontrar. um peixe de um sorocabejo. É um araçá de Sorocaba. A primeira coleta foi feita no município próximo à cidade de Sorocaba. de Sorocaba. Hoje é local da coleta, e me disse que mais. A cidade de Sorocaba, a Câmara, na região desapareceu. É um fruto bem saboroso. A gente lembra um pouco do sabor da goiaba. Uma mistura de peiga, de molengo. É um bem delicioso sabor. Então, a planta de cerrado, beijada. que foi uns dez anos para me encontrar. Encontrei um pé só. E esse pé não existe mais. Eu estava em uma área de plantação de eucalipto. Então, foi cortado, colhido a plantação de eucalipto. E a planta também foi cortada. Possivelmente, ele vai rebrotar. Ele vai demogar para formar de novo. Mas antes disso, já consegui reproduzir. Já plantei muitas. Já tem vários colecionadores também. Que já levaram muitas. Então, já tem como retirar. Pode proceder. Que é a pitumba. Ou pitumba do cerrado. Também é uma planta bem grande. E um fruto muito saboroso. É a nossa vixia brasileira. Ela é indenta do cerrado do sul de Minas, Estado de São Paulo e Parque Norte do Paraná. É uma distribuição bem restrita dessa espécie. Mas, além do moradilho, o caroço deram uma castanha com esquiva. Muito saborosa. E você encontra uma fruta lá no lado. A ave, pensa, mas isso daqui não tem pouca nenhuma. Acontece. A maioria das frutas da vida não tem qualidade em pouca. Então, não podemos comparar uma manga com uma capitão. Por exemplo. Por que? A manga faz mais de mil anos que a selecionada cultivada no lugar. As frutas brasileiras nunca foram selecionadas no lugar. Então, o trabalho que eu faço é um trabalho que eu não. Primeiro, você tem que preservar a genética. para depois começar a fazer uma seleção. Então, todos os colecionadores que estão plantando essas frutas estão fazendo um trabalho para o futuro. Para ter a base de elétrica. Senão, vai encher perdida essa base de elétrica. E com o passar do tempo, talvez, um interesse em algumas espécies em fazer uma seleção. E com o tipo. E só o fato de plantar uma fruta. Lá da mata. Você cultivar. Ela vai melhorar a qualidade de sabor. Em quantidade de pouca. sementa. Porque é algo assim. Até emocionante falar. Porque na natureza planta. Ela. O objetivo dela é a dispersão de sementes. Então, ela produz pouco a pouco mais sementes. Então, os animais têm que consumir mais frutos. E com isso, dispersa mais sementes. Desperte. Agora, quando você cultiva. É algo milagroso. Divino. A planta entende. Ela tem que produzir mais roupa. A parte de Deus. Ela tem que produzir mais frutos. Não tem que produzir mais frutos. É uma parte de Deus. E a parte de Deus. Não existe. Nós podemos ter algo que. É uma forma de produzir mais frutos. Escrita. Porém, Deus. Não tem que produzir mais frutos. Então, vale a pena cultivar uma fruta lá. Não precisa ser feia. mas ela se cultivando, ela vai ter uma qualidade super grande no futuro. Caratim gibra é fruta de... também é uma planta de serrata orgustiva, fruta do serrado é um dos frutos mais saborosos que já aconteceu. Super interessante, é uma fruta bem saborosa. Pode passar aqui. Uvaia pepa, também é uma fruta bem... essa cor, por si sódio, tem uma grande qualidade de couro. O sabor dela é de uvaia com caju. É uma mistura com pedido de sabor dela. O suco é maravilhoso. Ela já tem uma acidez razoável, bem interessante para consumir. Cabalhão chá mirim, ou pelinha do campo. Uma eugênia também. A maior biqueza do Brasil são as eugênias. tem mais de 300 espécies desse gênero, e a maioria dos frutos são erdos, são saborosos e desqualificados. Comprisados, que os frutos que regam, Para consumir uma inúmeria, com acidez? mas ela é azedo. Mas ela tem um acidez, mas ela fica como alvaia. Mas, ela tem um acidez... que a maioria das pessoas não sabe. As frutas ácidas têm um efeito também muito bom para a saúde mesmo. Porque ao envergar a fruta ácida, no nosso organismo, ela vai dar o pH para alcalino, que é um ambiente super favorável para o sistema imunológico e péssimo para a formação de doentes. Agora, uma alimentação muito doce, ela vai mudar o pH do nosso organismo para muito fácil. Legenda por Sônia Ruberti